Combos básicos do Zang F. No vídeo de hoje eu vou te ensinar vários combos aqui que você vai poder utilizar como personagem já nas suas ranqueadas, ok? E vários desses combos são sim os mesmos combos que você vai ver dos grandes jogadores profissionais utilizando também. Então já aproveita e deixa aquele like pra incentivar esse vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então já se inscreveu, já deixou o like, então vamos com os combos básicos do Zang F. Inclusive deixa eu tirar o Ken daqui, cara, porque o Ken não para de falar, mano, pelo amor de Deus. Chute frago agachado, soco frago agachado e dois socos. Soco médio agachado, cancelado e dois socos. Frente soco forte, cancelado e dois socos. Chute frago agachado, soco frago agachado, soco frago em pé, cancelado e três socos. Frente soco forte, soco frago agachado, cancelado e três socos. Pulo com cima soco forte, cancelado e dois socos. Pulo com cima soco forte, cancelado e três socos. Pulo com cima soco forte, cancelado e três socos. Pulo com baixo soco forte, fazendo um cross up. Frente soco forte, soco frago agachado, cancelado e três socos. Soco frago agachado em punish counter, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Soco médio agachado em punish counter, baixo frente, soco médio e cancelado em dois socos. Soco médio agachado em punish counter, chute frago em pé, cancelado e três socos. Target cobo, soco médio agachado, soco médio, soco médio, soco médio. Frente shoot médio em punish counter, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Chute forte em pé em punish counter, baixo frente, soco médio e um 3x0 no ar com dois chutes. Frente soco forte em punish counter, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Frente shoot forte em punish counter, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Pulo com chute forte carregado, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Drive impact no corner, baixo frente, soco médio, cancelado e dois socos. Drive impact no corner, baixo frente, soco médio, cancelado e três socos e um 360 no ar com dois chutes. Drive impact em punish counter e um 360 com soco forte. Aproveitando esse momento aqui do tutorial, pra poder passar uma dica importante aqui pra você. Você não precisa fazer o 360 completo, ok? Você pode fazer apenas uma parte dele. Repare nos meus comandos no canto esquerdo da tela. Você pode ver que eu consegui executar o comando 360 do Zang F sem fazer necessariamente um 360. Então você não precisa fazer o comando inteiro. Você pode ver que eu parei ali numa parte do comando, né? Eu fiz o comando pra frente até o momento do trás cima. Então eu não cheguei nem a apertar pra cima, nem apertar ali o frente e cima, né? Então você não precisa fazer o 360 completo e o comando sai da mesma forma. Assim é o que eu recomendo que você faça o pilão ali do Zang F. Drive rush, target, cubo, soco médio em pé, soco médio em pé, soco médio em pé. Drive rush, com frente, chute médio de longe. Baixo, frente, soco médio com saldo em dois socos. Drive rush, frente, soco forte. Baixo, frente, soco médio com saldo em dois socos. Chute frago agachado, soco frago agachado, soco frago em pé, saldo em drive rush. Soco frago agachado, baixo, frente, soco médio com saldo em dois socos. Chute frago agachado, soco frago agachado, cancelado em três socos, cancelado em um super nível 2. Drive impact no corner, baixo, frente, soco médio com saldo em um super nível 1. Chute forte em pé, punish counter, baixo, frente, soco médio com saldo em um super nível 1. Drive impact, punish counter e super nível 3. E esses foram os combos básicos do Zangief. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, beleza, pra poder fortalecer aqui o nosso canal. E se inscreve aí no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos, porque tem muito conteúdo aqui, hein. Então é isso, vou deixar linkado em outros dois vídeos e te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Tamo junto!